Alguém já falou que deu bom. Deu bom? Top? Top. Manda top aí, vai. Se tiver bom, manda top. Top. Top ou não? Top ou não? Pode deixar, Proutinho. Não foi isso não, mas tudo certo. Top, top. Top. Vai gravar, Cacique? Fala, pelo amor de Deus. Rapaziada, assim, aqui o Instagram, o Instagram não, aqui o YouTube, ele grava no automático, né? Mas eu não sei se eu vou deixar ao público essa live depois. Então, se fosse assim, eu não saia dela. Não saia porque eu não sei se vou deixar ela pública ou não. Talvez eu deixe ela não listada. E aí, se for me dizer o link em alguns locais, não sei, beleza? Agora tá top. Aí sim, rapaziada. Então, bora começar, beleza? Vamos lá. Vou dar uma recapitulada aqui. Só pra vocês poderem entender, porque eu não sei se na hora que eu tava falando ou não eu acho que tava bom ou não. Mas enfim, vamos lá. Hoje, o tema da live será como investir mais de 6 dígitos por dia, beleza? Eu tava falando pra vocês, eu tava há muito tempo, tô querendo fazer a live aqui no YouTube. Eu acho muito bacana fazer a live aqui. Pelo fato que aqui vai ficar na horizontal, aqui dá pra deixar gravada e vocês poderem assistir depois. Querendo ou não, todo mundo que quer aprender tráfego tá aqui no YouTube. Os meus vídeos aqui no YouTube têm um alcance muito maior do que o Instagram. Porque realmente quem quer aprender tráfego ali, ficar meia hora, uma hora, até duas horas vendo o conteúdo ali, eu consumindo o conteúdo, é, vem aqui no YouTube. Raramente isso acontece no Instagram. Então, beleza? Mas lá no Instagram também eu coloquei lá que tá ao vivo e tudo mais. Pro pessoal que tá acostumado com a nossa live de lá, poder vir pra cá e não perder essa super live que vai ter aqui hoje. Beleza? Eu preparei aqui um mapa mental com mais ou menos aí uns cinco pilares que me ajudou a eu conseguir investir mais de seis dias por dia, beleza? Mais de cem mil reais por dia. Nesse dia exato que eu tô falando, na verdade foi vários dias consecutivos, mas nesse dia exato a gente investiu mais de cem mil reais por dia no perpétuo. Não foi lançamento em nada, lançamento normalmente acontece aí a cada seis meses, três meses ou dentro a cada um mês. E a gente costuma investir um valor alto, é normal o lançamento. Só que no perpétuo, é outra pegada, né rapaziada? Então investir seis dias por dia no perpétuo, não é pra qualquer um. Fala aí, quantas pessoas você conhece que já investiu mais seis dias no perpétuo? Poucas, né? Dá pra contar nos dedos. Então vamos lá. Nesse dia que a gente investiu seis dias no perpétuo, um pouquinho mais de cem mil reais, teve aí um ruas de 1.5 ou alguma coisa. Então a gente investiu cem mil, botou cem de cinquenta. E aí eu vou contar um pouquinho da experiência pra vocês de como foi, né? E do que me ajudou, esses cinco pilares que eu separei aqui, que foi o que me ajudou, que me permitiu a chegar nesse nível de investimento e ter um bom retorno. Beleza? Então eu vou soltar aí pra vocês. Foca no conteúdo. É isso aí rapaziada. Seguinte rapaziada, pelo amor de Deus. Eu poderia fazer a live aqui pelo celular, com o áudio do celular, virando assim a câmera e mostrando aqui a tela do meu computador pra vocês, bem assim, ó. Mostrando aqui a tela do meu computador e ainda assim rapaziada, ia valer muito a pena você assistir. Então se tiver com algum barulho e tiver com a câmera um pouquinho ruim, foda-se, não importa. Foca no conteúdo porque é por isso que você tá aqui. Você não vê o cacique, eu sei que o cacique é bonito e tudo mais, vocês querem ver de perto, vocês querem ficar ouvindo a minha voz, mas vocês estão aqui pelo conteúdo, não é? Então bora focar nisso, que é o que importa. Aqui tá top. Orbital. É a roda de um gol. Aqui tá o orbital. Lá ele. Ah, o pessoal já começou já. Lá ele aí, ó. Vamos lá rapaziada. E aí produção, bora compartilhar a tela? Vamos lá? Que a rapaziada já tá ansiosa pra começar já. Aqui tá foda demais o áudio. Bora. Top. Boa. Tá compartilhando a tela então? Ó rapaziada, como vocês podem ver aqui minha tela. Separei aqui um mapa mental aqui. Fiz com todo o carinho do mundo, todo bonitinho pra vocês. Pra poder apresentar pra vocês aqui esses cinco pilares. Que me ajudou, que me permitiu a conseguir investir aí mais de seis dias por dia, beleza? E aqui dentro tem várias sacadas, vários tópicos e tudo mais. Eu vou mostrando, vou apresentando, falando um pouquinho de cada um pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui dando uma olhada aqui também no chat. Então eu consigo responder vocês. Beleza? E bora engajar, bora comentar aí e tudo mais. Vê aí o que vocês tão falando. O som tá top, tá todo mundo falando que o som tá top. Então bora começar logo. Fechou? Vamos lá. Aqui são os cinco pilares. Primeiro, contingência. Segunda, oferta. Terceiro, funil. Quarto, otimização. E o quinto, a escala. Beleza? E assim, pra você poder ter uma operação escalável, conseguir ali faturar ali, sei lá, a pelo menos seis dígitos mensais, três pilares que são indispensáveis, né? Que é contingência, oferta e funil. Beleza? Quantas pessoas tem na live aqui? 80. Ah, não, pô. Não, 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 não. Calma aí, então. Calma aí, produção. Calma aí. 81 pessoas na live. Não precisa... Pode deixar a tela compartilhada. Uma 81 pessoas na live, não, pô. Bora compartilhar aí, galera. Pelo amor de Deus, pô. Eu não fiquei várias horas do meu dia aqui, bolando aqui esse mapa mental, pra chegar aqui 81 pessoas, pô. Não, bora compartilhar aí, pô. Pega o link aqui, manda lá pro teu amigo gestor de tráfego, manda lá no Instagram lá, manda no grupo de network. Bora, pô. Bora fazer valer a pena, uai. Do mesmo jeito que eu aqui tô me dedicando a fazer uma live pra vocês, tirando aqui algumas horas do meu dia, tanto pra produzir esse conteúdo, tanto pra vir aqui mostrar pra vocês, vocês também têm que se esforçar pra isso, beleza? Então, bora ativar aí a reciprocidade aí com o cacique e vamos pra cima. Demorou? Ó, aí, ó. Elber, configura o Mac no OBS. Boa! Aí, ó. Só consegue comentar quem seguiu o cacique. É isso aí, rapaziada. Só dá pra comentar, só dá pra interagir quem aí já é inscrito no canal, beleza? Só avisando aí pra quem não é. Então, cacique, eu tô conseguindo comentar, tal, o que eu faço? É só se inscrever no canal que você vai conseguir interagir, vai conseguir comentar, fazer o que você quiser, beleza? Cadê a mentoria, cacique? Não tem mentoria aqui não, fio. Aqui é tudo gratuito, tá? Que isso aqui, o que eu vou passar aqui hoje, poderia cobrar facilmente R$ 997,00 tranquilamente. Então, rapaziada, bora! Eu quero começar logo, já tô aqui com a tela compartilhada, aqui já, vocês estão vendo já a minha tela. Bora pegar o link e mandar lá pro teu amigo. Manda num grupo de network, manda lá no WhatsApp do seu amigo, manda lá no Instagram, posta lá cacique ads ao vivo com o link lá. Bora fazer valer a pena, beleza? Bom, a gente vai ir a reciprocidade. Ó, são 81 pessoas que realmente estão interessadas no conteúdo, quem sabia da live e não está aqui, nem merece avisar nada, rapaz. Pô, visão, hein, Ramon? Visão. Gostei do que você falou. Mas acontece também que tem muita gente que não me acompanha, às vezes nem conhece o meu canal, às vezes nem conhece o meu Instagram. Essas pessoas, sim, valem a pena você avisar elas, entendeu? Quem me segue e não tá aqui, tá tudo bem, pouco importa. Agora, e quem não me conhece, quem não me segue? Aí essas pessoas, elas têm que ter uma oportunidade de pegar aqui uma live com conteúdo foda, fora da curva, pra poder acompanhar e começar a seguir, entendeu? Então são essas pessoas que eu tô falando. Não as pessoas que me seguem no Instagram, eu já soltei um Instagram visando, já mandei lá no nosso canal no Telegram, mas pra quem não me conhece, não viu essas notificações, e aí elas podem estar aqui também essas pessoas. Beleza? Bora lá, então. Aí, ó, Heloísa, já compartilhei, é isso aí, pô. Então, vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, qualquer depois se já vir bastante gente aqui já, vão compartilhando aí, e depois se vir qualquer coisa eu dou uma recapitulada. Beleza? Mas eu já vou dar início um pouco aqui já, pra gente poder ir adiantando. Vamos lá, então? Bora lá, produção, tá com a tela compartilhada aí, né? Vamos lá. Tema. Como investir mais de seis dígitos por dia, beleza? Cinco pilares. Primeiro, contingência. Segunda, oferta. Terceiro, funil. Quarto, otimização. E quinto, escala. Então vamos lá pro nosso primeiro pilar, que seria a contingência, beleza? Cacique, como que tem que ser uma contingência de uma pessoa, de uma operação no qual investe mais seis dígitos por dia? Se a pessoa investe seis dígitos, provavelmente ela fatura muito mais, né? Ninguém sai no prejuízo. Então, como tem que ser a contingência, qual que são as sacadas e tudo mais? Bom, vamos lá. Vou abrir pra vocês aqui esse tópico. Ó, primeiro, quantidade ou qualidade? Rapaziada, eu já falo isso há muito tempo. Tem até um vídeo meu aqui no YouTube, de eu falando sobre isso, sobre a minha contingência. Porque se a minha contingência, o pessoal pergunta muito. Cacique, é melhor eu ter 100 perfis ou é melhor eu ter 10 com qualidade? Pelo amor de Deus, rapaziada. Eu vou falando algumas coisas, muita coisa que eu já falei, então eu vou recapitular pra vocês, pra poder refrescar a mente de vocês. E também pra quem chegou agora, que não me acompanha há muito tempo, nunca viu eu falar sobre isso, vocês vão poder aprender agora, beleza? Quantidade ou qualidade? É claro que é qualidade, né rapaziada? Nesse exato dia no qual eu investi mais de seis dígitos e só no Facebook Ads foi mais de 100 mil reais, fora as outras plataformas ali de anúncio, a minha operação é toda focada em qualidade. Então, pra eu investir mais de 100 mil reais no Facebook Ads, em um só dia, é claro que foi com apenas dois perfis, beleza? Então com dois perfis eu investi mais de 100 mil reais, tá? Ah, como assim, Cacique? Com dois perfis? Exatamente. Eu tinha ali um perfil no qual era muito forte, na verdade os dois eram muito fortes, mas eu tinha ali um principal, que foi onde eu investi mais ou menos ali 80, 70% do orçamento, mas também tinha outro, né, que é ali como um reserva, onde ele também tava investindo um valor legal, um valor considerável e caso esse principal caísse, eu tinha outro também que ele aguentasse a bronca. Mas ambos perfis meus aguentam investir mais de 100 mil reais por dia. Como assim, Cacique? Tô dizendo que uma conta só minha do Facebook Ads, ela aguenta investir mais de 100 mil reais por dia. Mas é claro, rapaziada, a gente sempre tem que trabalhar com a margem de erro, com uma contingência. Então, tô investindo 100 mil reais por dia, coloquei ali 70, 80 mil em um perfil e 20, 30 em outro, porque caso esse um caísse, eu já tinha já toda a minha operação, toda a minha estrutura escalada também em outro perfil. Então, pra aumentar o orçamento e escalar pro outro dia e já voltar com tudo, já fica muito mais fácil, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Boa, top, top. Então, entre qualidade e quantidade, é claro que a gente vai por qualidade, beleza? Qualidade, sempre. Fechou? Rapaziada, ó, vocês estão conseguindo ver a tela aqui normal? Estão visualizando? Tá bom aí? Estão enxergando de boa? Manda top aí, se estão enxergando de boa e tal, tá com nenhuma dificuldade. Só pra gente poder ficar ciente aqui. Então, é claro, qualidade sempre, beleza? Segundo tópico, clocker, beleza? Clocker, aí vai, se você anuncia aí o white ou black. Normalmente, pra você poder investir mais de 100 mil reais no perpétuo, normalmente você tá ali escalando alguma oferta um pouco mais black, né? Uma oferta com uma promessa um pouco mais agressiva, né? É necessário. Quanto mais agressiva, mais fácil de vender, ainda mais pra poder escalar. Então, se você tá ali anunciando com oferta um pouco mais agressiva, às vezes, dependendo do nicho, é necessário, dependendo da sua copy, né? É necessário você estar ali utilizando um clocker, beleza? E, esse clocker, às vezes, pelo menos o que eu uso, que eu já indiquei aqui no canal pra vocês várias vezes, até um vídeo só sobre isso, e também vai sair um vídeo aqui semana que vem também, falando um pouco desse clocker. Mas, um clocker, ele não só evita bloqueio, ele também ajuda a trocar de domínio. Por exemplo, eu vou passar um hackzinho pra vocês aqui, vocês mandam aqui no chat pra ver se é top ou não. Vamos supor, por exemplo, você... Às vezes, tem gente aqui que tem um webdesigner, vai lá, contrata um cara pra poder fazer a sua página. O que dá pra você fazer? Eu faço muito, direto, que aqui a gente tem um webdesigner aqui na nossa equipe, que é aquele cara que faz a página. Eu pego ali o clocker, já vou lá, crio já a minha campanha lá no clocker, deixo tudo bonitinho, o meu link com o domínio e tal, pego esse link e já subo lá no gerenciador e coloco meus leads pra poder ir em tudo pra página white. Enquanto isso, o cara tá lá finalizando a página, os últimos detalhes e tudo mais, colocando lá o pixel e tal, arrumando lá o botão, o link. Enquanto isso, eu já subi a minha campanha já e eu coloco lá no clocker pra enviar todos meus leads pra página white. Aí, dessa forma, o anúncio já tá entrando na análise, o anúncio já ativa e quando ele ativar, o cara finalizou a página, o que eu faço? Pego o link da minha página oficial, levo lá no clocker e troco, acabou. E começo a mandar os leads pra página black, entendeu? Então, o clocker não evita só bloqueio, beleza? Eu não sei se você costuma usar uns clockers ruins, mas o que eu utilizo é o Zook Link, já tem até o vídeo dele sobre aqui, falando só dele, se não vocês ousarem. Então, ele ajuda muito nisso, na facilidade de troca de domínio. Ah, a minha página caiu, meu link, meu site. Pô, é só você pegar o link do seu site novo e ir lá e trocar, entendeu? Então, ajuda muito na troca de domínio. E também, carregamento, beleza? Então, você que tem uma página ali pesada e tudo mais, está perdendo muito lead no seu carregamento, também o clocker ajuda nisso, beleza? Você deixa ali a sua página mais rápida, fechou? E também, por último, que é o mais importante, que é o principal motivo no qual a gente utiliza um clocker, que é pra poder estar evitando bloqueios, beleza? Então, é isso aí. Então, a minha contingência, primeiro, qualidade. Aqui, o segundo, o clocker ajuda bastante na escala. E vamos agora pro terceiro tópico aqui, beleza? Que é fortalecimento dos ativos. Rapaziada, pelo amor de Deus, vocês nunca vão conseguir investir mais de R$100 mil por dia sem ter ativos fortes, sem ter ali, por exemplo, um perfil que aguenta pancada, um perfil que você pode até entrar pelo Wi-Fi, que você pode entrar ali pelos dados móveis, pelo que for. Uma fanpage, uma fanpage ali no qual tem engajamento, tem curtida, tem ali publicações diariamente, tem avaliações positivas, que eu já soltei esse hackzinho várias vezes, que o que ajuda, que tipo, é da água pro vinho, uma fanpage, é avaliação positiva. Então, você tem que deixar os seus ativos fortes. O Instagram, o Instagram aqui no qual tem seguidores, que tem publicações, que postam em store, que tá ali sempre alguém entrando e tudo mais. BM, uma BM estruturada, uma BM onde tem o e-mail confirmado, tem um cartão inserido, tudo bonitinho. Tem que ter tudo isso, rapaziada. Um ABM que tá com a autenticação de dois fatores ativada, que tem mais de um ADM nela. Tudo isso é necessário pra você fortalecer os seus ativos, pra poder aguentar uma escala de mais seis dias por dia. Beleza? E por último, não menos importante, uma conta de anúncio fortalecida também. Uma conta de anúncio no qual aguenta você duplicar, postar, sei lá, 300 anúncios de uma vez. Uma conta de anúncio que te permite, que não tem limite de orçamento. E você posta ali, em vez de, sei lá, 50, 20, 30, 100 mil reais por dia e ela não te limita. Beleza? Então, tudo isso é importante. E você só consegue isso quando você para de focar em quantidade e começa a focar em qualidade. Beleza? Então, uma fanpage ali, boa. Então, um perfil bom, um perfil de pessoa real. Uma fanpage com bastante curtida, com avaliações positivas. Um Instagram todo confirmado, tudo bonitinho. Uma BM estruturada. Uma conta de anúncio ali com limite bom. Tudo isso só é possível quando você começa a focar em qualidade. Beleza? Até porque também, vamos ser sinceros um com o outro, né? Vamos ser sinceros. Responde aqui no chat pra mim. Vocês preferem estar ali, anunciando, em 100 perfis, tem que entrar, sei lá, 100 não, tem muita coisa também. Mas vocês preferem entrar em 20 perfis por dia, 20 perfis por dia, ou você prefere entrar em dois pra poder rodar 100 mil reais? Porque, cara, eu semestreo com vocês, Deus me livre. Eu tenho que entrar em 20 perfis por dia pra eu poder otimizar, escalar as minhas campanhas. Você é doido, pode ficar o dia todo entrando em perfil, eu só mais entrar em dois. Entra em dois perfis, entrou aqui em um, fez as paradas, otimizou, escalou, entra no outro, pum, já foi, acabou. Vocês preferem aí 20 ou dois perfis? Comenta aí, 20 ou dois? Pra eu saber. E eu prefiro dois, vou comentar aqui também, ó. 20 ou dois? E pelo amor de Deus, porque... Ah, tem até uma enquete aqui, ó. Ah não, deixa o pessoal comentar aqui, vai, 20 ou dois? Fazer, ó, dois, 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 sem dúvida, pelo amor de Deus, né? Claro que é dois. Você é doido, tem quem entrar em 20 perfis por dia, não dá pra ver Maria. Então, bora lá. Agora, então, já que vocês já entenderam que a gente tem que ter os nossos ativos fortes, beleza? Tem que fazer ali o fortalecimento dos ativos. Perfil, fanpage, Instagram, BM, conta de anúncios. E também o hackzinho que eu já falei várias vezes aqui, na verdade lá no meu Instagram, é o quê? Você tem que entender como funciona o funil, né? A pirâmide ali, né? A hierarquia do Facebook Ads. Primeiro passo, o que vem primeiro, antes de tudo? O perfil. Então, tem que ter um perfil forte. Então, você tem que começar estruturando a base. Então, um perfil ali de qualidade, pessoa real e tudo mais. Depois, uma fanpage. Uma fanpage boa também, uma fanpage bem estruturada, engajada. Depois, vem o Instagram. Conectado na fanpage e na BM também. Pum, BM, tem uma BM estruturada. Por final, a conta de anúncios. Então, pega só essa dica aqui. Não adianta você ter uma conta de anúncio muito boa, uma conta de anúncio sem limite, ter uma conta de anúncio que aguenta 300 duplicações por dia, sendo que o seu perfil é fraco. O que vai acontecer? Quando você botar lá 50 mil por dia, pum, vai cair o perfil. Porque a conta é boa, mas o perfil não. Então, não se trata só de você fortalecer um ativo. Ah, o meu Instagram é muito bom. Foda-se, se o perfil não for, se a fanpage não for, vai cair. O que não for bom, o que não tiver qualidade, vai cair. E todos esses ativos são importantes. Por exemplo, se o perfil cair, te atrapalha. Se a fanpage cair, te atrapalha. Instagram cair, te atrapalha. BM cair, piorou. E a conta de anúncio? Então, não foca em fortalecer um só. Foca em fortalecer todos ao mesmo tempo. Fechou? E por último aqui agora, é estrutura reserva. Tá, rapaziada? Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. É necessário não ter como fugir, você tem que ter uma estrutura reserva. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo assim, vamos supor que eu estou investindo ali 50 mil reais por dia, ali em um produto. Vou tomar um gole aqui. Vocês acham que é fácil ficar falando aqui e tudo mais? Não é fácil não. Olha, falaram 22. Os caras aqui viajam. 20. Você é doido? Deus me lhe, 20 porfície. Vamos lá. Você precisa ter uma estrutura reserva. O que eu quero dizer com isso, rapaziada? Dessa estrutura reserva. Por exemplo assim, vamos supor que você está investindo 50 mil reais em uma conta de anúncio, ali tudo mais, com uma fanpage, com a BM. Calma aí. Olha, rapaziada. Olha, já estou chegando aqui já no último tópico desse pilar de contingência. Ainda tem oferta, ainda tem funil, otimização em escala. Tem muito ouro para vir ainda. E eu estou vendo que ainda não bateu 100 pessoas nessa live. Vou falar para vocês. Vocês não estão querendo mesmo, né? Eu acho que eu vou falar esse primeiro aqui, eu vou falar esse segundo. E quando chegar nesse terceiro aqui, é só se tiver mais de 100 pessoas. Se não tiver, nem adianta vir chorar e tal. Ah, cacique. Cara, eu não estou vendendo nada. Você não está pagando para estar aqui, pô. Não está pagando para estar aqui. Então, o mínimo que você tem que fazer é dar valor, ativar a reciprocidade e compartilhar a live. Beleza? E boa. Vamos para cima. Bora lá voltar aqui. Então, o que tem em uma estrutura reserva, que para mim é prioridade, não tem que ter. É obrigatório. Agora, é uma campanha mãe ativa com a fanpage 02 na conta no 01. Eu falei para vocês, você tem que ter aqui sempre uma estrutura reserva. O que seria isso? Ah, eu vou ter só um perfil? Não, você vai ter que ter dois. Ah, eu vou ter só uma fanpage? Não, você vai ter que ter duas. Ah, eu vou ter só um Instagram para rodar? Não, você tem que ter dois. Instagram, vou ter só uma baby? Não, duas. Então, no mínimo, tudo dois, né? Porque é aquele ditado. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. Então, contingência é isso, rapaz. Tem que estar preparado ali, sempre ali com perfis, com tudo dois, no mínimo três ali, para você conseguir, caso aconteça alguma coisa, você já tem outro para poder repor. Então, a mesma coisa é uma página. Cair página quando você está escalado, acontece muito, muito mesmo cair página. Às vezes é porque a página ali está tendo muita denúncia, às vezes é porque a página não aguenta aquele nível de escala, aquele tanto de anúncio no ar, aquele orçamento alto. Então, é muito normal cair página quando você está escalado. Beleza? Então, o que você tem que ter? O que eu sempre faço? Sabe a campanha mãe? O que você faz? Duplica a campanha mãe, troca a fanpage, porque daí se por acaso cair ali aquela página lá, você já tem outra campanha mãe, já ativa com outra fanpage, com os dark posts já separados, é só pegar e trocar. Caiu aquela fanpage, está escalando, na mesma hora você pega o dark post daquela campanha mãe duplicada com outra fanpage e só troca só os ID e publica tudo de novo. Então, você tem que ter uma campanha mãe ativa com outra fanpage, beleza? E aí é de extrema importância, tá? Então, vamos lá. Qual que é a segunda coisa aqui? É uma conta de anúncio 02 com a campanha mãe ativa. Lembra que eu falei para vocês que quando eu investi mais de 100 mil reais por dia, eu não investi tudo em uma só conta, eu investi em duas contas, foi dois perfis, foi duas contas de anúncios, foi cada um em um perfil diferente. No seu caso, você não precisa escalar nos dois perfis, que nem eu estava mais ou menos um ali, eu estava rodando na média de 20 a 30 mil nenhum e nem outro eu estava rodando ali na média de 70 a 80 mil. Então, eu joguei quase 80% no orçamento em um perfil e os outros 30% ali, 20% no outro perfil. Só que, ah, Cacique, eu não queria escalar nos dois, eu queria escalar em um só. Tudo bem, até vai. Só que uma coisa que é obrigatório, não dá para abrir mão, é você ter pelo menos aí uma campanha mãe ativa nesse outro perfil. Deixar uma campanha mãe lá ativa, porque se esse perfil 01 cair, você já tem já o DarkPo, já tem os IDs, já tem uma campanha mãe ativa, já no outro perfil, com seus anúncios já validados, entendeu? Não precisa nem subir todos criativos, sobe só aquele validado, para quando cair você já tem outro, entendeu? Bora lá, rapaziada, deixa eu ver com as pessoas. Olha, falta uma pessoa para poder bater 100 pessoas. Aí, bora lá, rapaziada, está chegando, manda o link lá para tua mãe, para tua tia, para o teu irmão, para o teu cachorro, para o teu gato, para aquele cara que você conhece que está iniciando agora no tráfego pago, para aquele grupo de network, que o conteúdo bateu aí, olha, fala pra vocês, rapaziada, olha. Está assustado, produção? Até saiu aqui, olha. Está compartilhando aqui? Minha tela desligou aqui, olha. Eu até quebrei todas as câmeras aqui, olha, capa ao lado. Só liga a tela aqui, olha, só levantar o negócio aqui. Boa. Então, rapaziada, vamos lá. Voltando aí. Então, você tem que ter, sim, uma campanha mãe ativa e uma conta reserva, beleza? Então, essa é ali uma contingência básica que você tem que ter para você conseguir investir mais de 100 mil reais por dia, beleza? E um produto no perpétuo. É muito fácil, simples, não tem muito segredo, você só tem que se preparar. E tudo isso que eu citei aqui, tudo se volta à qualidade. Quando vocês entendem isso, parar de jogar esse jogo aí de rato, de ficar ali só correndo, correndo. Ai, caiu a minha conta, eu tenho que ir em outra. Ai, caiu a minha conta, eu vou subir em outra. Para, para. É muito difícil você conseguir ter uma constância, você conseguir ter um bom desempenho, ter uma boa performance nos seus resultados, nos seus anúncios, se você não tiver uma boa qualidade, se você ficar nessa corrida de rata aí, sempre subindo em novas contas, ai, caiu a fanpage e tudo mais, cara, não compensa. Não compensa, compensa você estruturar, ter uma fanpage de qualidade, que aguenta investir em 100 mil reais, ter um Instagram que não vai cair por nada, ter uma BM boa, uma conta de anúncio. Eu tenho algumas contas de anúncio que só na conta de anúncio, nem a BM, que eu já investi aí, sei lá, tipo um milhão e meio, quase dois milhões para pegar algumas contas de anúncio. Fora as outras que já caíram, porque é claro, né, uma coisa é certa, o bloqueio sempre vem, só que pelo menos eu, Cacique Eds, invisto no mínimo 100 mil reais para poder tomar um bloqueio em uma conta de anúncio. Nunca que eu vou pegar uma conta de anúncio, vou investir menos 100 mil reais antes de tomar um bloqueio. Pelo amor de Deus, rapaziada. Então, eu quero que vocês também cheguem nesse nível, beleza? Que vocês consigam aí investir pelo menos 100 mil reais em uma conta de anúncio para depois tomar bloqueio. Fechou? Vamos lá. Tudo dois, Cacique? Bora curtir a live. Cadê a tela? Cadê a tela? Bora, produção. Rapaziada, pedindo a tela aqui, ó. Vamos lá. Bora lá. Então, ó, já falamos aqui sobre o nosso primeiro pilar, beleza? Que foi sobre contingência. O segundo pilar que eu vou abordar aqui com vocês será o pilar de oferta, beleza? Esse pilar aqui é de extrema importância. De extrema importância, rapaziada, pelo amor de Deus. Isso aqui, cara, não dá para poder fugir. Tem que ter. Contingência é a base, né? Para você poder ir ali, tá? Conseguindo escalar. E oferta é necessário, tá? É obrigatório. Então, vou abrir aqui de oferta para vocês poderem ver. Depois eu posso recapitular e tudo mais, voltar, falar aqui para quem chegou atrasado. Vai dar tudo certo. Fechou? Oferta. Vamos lá. Oferta, eu coloquei três tópicos aqui muito importantes. Que é o quê? Nível de escala. Identificar e aproveitar o time, né? Que é barra onda. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um e também para vocês poderem focar nos big nichos. Beleza? Nível de escala. Como funciona? Eu sempre falo para vocês, que já viu alguma palestra minha, se por acaso eu falei sobre esse assunto, ou uma live lá no Instagram, eu falo muito isso, né? Que, na minha opinião, existe oferta de cinco dígitos, oferta de seis dígitos, oferta de sete dígitos e oferta de oito dígitos. Como assim, Cacique, oferta de cinco dígitos? Existem ofertas no qual você ali tem uma comunicação, atinge uma parcela de pessoas, compradoras, que é uma oferta que, às vezes, a escala dela máxima é de cinco dígitos. Você consegue ali escalar e vender ali, no máximo, sei lá, dez mil reais, seria cinco dígitos. Como também tem ofertas que têm uma comunicação um pouco mais ampla, que atinge uma parcela maior de pessoas, que você consegue vender cem mil reais por mês. Entendeu? Então, tem essas ofertas também de seis dígitos. Como também tem ofertas de sete dígitos, oferta no qual você tem uma comunicação muito mais ampla, num big nicho ali, por exemplo, sei lá, de renda extra, relacionamento, emagrecimento, no qual você consegue ali faturar um milhão de reais com essa oferta, mais de sete dígitos. Entendeu? Como também já vi, amigos meus, parceiros, que também já tiveram ofertas de oito dígitos, oferta no qual você conseguiu faturar mais de dez milhões de reais. Beleza? Que tenha ali uma comunicação muito mais ampla, consiga ali vender ali pra todo mundo. Se você chegar numa pessoa na rua e falar, ó, assiste esse vídeo aqui, a pessoa assiste, ela vai querer comprar de você ali na hora, de tão bom que é, de tão boa que é a promessa ali, a comunicação, e aí faz com que qualquer pessoa queira comprar esse produto. Beleza? E você só consegue, que pelo menos eu tenho certeza, né, que vocês todos querem, não só vender ofertas de cinco dígitos, mas também oferta ali de sete e quem sabe oito dígitos, né, eu acho que esse é o foco de todo mundo. E pra você conseguir chegar nesse nível de escala, você tem que focar nos big nichos, beleza? Que big nicho seria o quê? Renda extra, emagrecimento, relacionamento, saúde, beleza. São nichos no qual qualquer pessoa tem interesse. Por exemplo, assim, eu não sei quanto que você ganha hoje, se você ganha dois, três, cinco, dez, vinte, cem mil reais por mês, você com certeza quer ganhar mais, isso é normal. Não importa o quanto você ganha, você sempre vai querer ou vai aceitar ganhar um pouquinho mais, beleza? Então, dinheiro a mais no bolso nunca vai ser um problema. Como também emagrecimento, hoje a maioria das pessoas aí, elas estão insatisfeitas com o corpo delas, elas querem emagrecer e tudo mais. Relacionamento, relacionamento não se trata só de namoro, casamento, se trata também de amizade, de poder ali se desenvolver um pouco mais, saber conversar melhor, interagir com as pessoas. Como também amizade, ali você ter uma maior namorada, às vezes seu casamento. Então, relacionamento também é um big nicho muito grande. Saúde, beleza? Hoje, todo mundo ali tem um problema de saúde. Então, também dá pra você trabalhar bastante nesse nicho. Por último, beleza, né, rapaziada? Que é vaidade e tudo mais. Então, todos esses são big nichos. Tenho até outros big nichos também, que poderia estar aqui. Mas é só pra vocês poderem entender o conceito. Então, você tem que focar em nicho no qual todo mundo tem dor. Que nem o nicho que eu sempre trabalhei, desde o início, é o nicho de renda extra. Então, eu sei vender muito bem quando se trata de renda extra, beleza? Eu sei me comunicar, eu sei criar uma oferta ampla e isso é muito bom. E também, eu tenho uma parada que eu posso colocar aqui, que também vai ajudar muito para vocês, que é o quê? Foque em apenas um nicho. Isso aqui, rapaziada, isso aqui eu acho que foi um divisor de águas pra mim, beleza? É uma parada que é até simples, só que muitas pessoas erram. Que é o quê? Que é ficar trocando de nicho, pulando em galho, em galho. Por exemplo, hoje eu tô rodando emagrecimento. Amanhã, eu tô rodando saúde. Depois da manhã, eu tô rodando renda extra. E aí, os caras ficam pulando em galho, em galho, em galho, e não conseguem focar em apenas um nicho. E eu, igual eu falei pra vocês, desde o início, eu rodo produto de renda extra. Então, isso fez com que eu me desenvolvesse, criasse ali uma expertise em questão de copy, full niche, de persona, entender ali o que o lead quer, o que o lead tá querendo me dizer, o que eu preciso falar pra eu poder convencer o lead a comprar meu produto. Então, foque em apenas um nicho, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Cacique é o cara. Faz um vídeo ensinando campanha-mãe, como fazer, rapaziada. Olha, se vocês não sabem, aqui no meu canal do YouTube já tem vários vídeos, beleza? E um desses vídeos é sobre campanha-mãe. Então, quem aqui tá aqui e não sabe fazer campanha-mãe ainda, é só ir lá no meu canal e assistir esses vídeos, fechou? Bora lá. Então, voltando aqui, e por último, identificar e aproveitar o time, barra onda. Qual que é a importância disso, galera? Vamos lá. Ter muita oferta, isso já aconteceu comigo. Às vezes você lança uma oferta e essa oferta, às vezes, o assunto dela é o assunto do momento. Por exemplo, agora. Aqui tá vindo um hype muito grande sobre cassino. Se você resolver fazer uma oferta sobre cassino, sobre robô, alguma coisa, sobre cassino daqui seis meses, você não vai vender nada. Você vai ter uma dificuldade gigantesca pra você conseguir criar uma oferta nesse nicho. Mas se você fizesse uma oferta agora, ou alguns meses atrás, você já ia ter uma facilidade maior. Por quê? Porque agora tá sendo a onda. Agora tá sendo o time. Entendeu? Então, às vezes você tem uma oferta muito boa, só que se você perder o time dessa oferta, você não vai conseguir vender. E aí você fica ali se questionando. Ah, Cassica, minha oferta é boa, minha oferta ela converte e tudo mais, tá bacana, tá tendo uma retenção legal. Só que às vezes não é o time. Entendeu? Por exemplo, há muito tempo atrás, sei lá, mais ou menos um ano, veio uma onda muito forte de robô. Todo mundo que rodava ainda isso colocava robô nas cópias. Ah, robô daquilo, aí veio o robô do Pix, aí veio o robô dos vídeos e tudo mais. Veio a onda muito forte. Hoje, se você colocar robô nas suas cópias, vai dar problema. Ninguém vai querer comprar. O lead tem raiva de que robô, o copy tem robô. Mas há um ano atrás era novidade, era o time certo, então era a onda que tava. Entendeu? Que nem agora também tá vindo uma nova onda, que na minha opinião substituiu o robô, que é o quê? Que é IA. Você tá vendo um monte de gente aí colocando IA nas VSL, nas cópias. IA, isso aquilo, IA daquilo, IA que faz isso. Então, é a onda. Então, você tem que saber identificar e aproveitar essas ondas com esses times que normalmente ali dura um período. Não é pra sempre. Então, fica muito esperto nisso. Fechou? Vamos lá. Então, aqui falamos agora sobre oferta, os níveis de escala. Espero que vocês tenham entendido essa parada aqui de nível de escala de oferta, beleza? Porque muita gente peca nisso. Às vezes, a pessoa ali, ela tá com oferta no qual ela, ah, cacique, eu tô aqui, tô faturando seis dígitos por mês. Não tô conseguindo escalar. Cara, às vezes, pra você poder escalar pra sete dígitos, você tem que ali mexer na sua oferta. Tentar falar ali com o lead de uma forma mais ampla. Entendeu? Porque dependendo da sua comunicação, você atinge uma parcela do público ali do Facebook. Um jeito, você chama a atenção de uma pessoa diferente. Entendeu? Então, você tem que falar um pouco de forma mais ampla para que você alcance mais pessoas e mais pessoas se interesse ali na sua copy, na sua promessa, na sua VSL. Entendeu? Então, foca em sempre ampliar. É claro, quando você ali nicha, você fala ali com o público mais exato, é mais fácil de vender. Porque ali você consegue falar algo mais preciso, você consegue falar algo mais personalizado. Só que se você quiser alcançar a escala de seis, sete, até oito dígitos, você tem que ampliar ao máximo a sua oferta. Beleza? Então, bora lá agora para o próximo pilar. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Bom, tem 102 pessoas. Então, olha, 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 esse seis é muito sortudo. Eu falei para vocês, eu falei, rapaziada, eu vou falar esses dois. Vou falar de contingência, vou falar de oferta. E quando eu chegar no funil, otimização em escala, eu só vou dar continuidade se tiver mais de 100 pessoas. E não é que tem? Seis é muito sortudo, cara. Muito ligeiro. Mas é isso aí. Vamos para cima, então. Vamos falar agora de funil, beleza? Funil. Rapaziada, funil não tem muito segredo, né? Eu acho que tem algumas coisas que são básicas, por mais que possa ter bastante gente novata aqui na live, mas algumas coisas que eu não preciso ficar dizendo. Que é o quê? Que é, por exemplo, um upsell, um other bump, um doncel, um cross-sell. Essas coisas é o básico do básico. Se você tem algum produto rodando e você não tem um other bump, você não tem um upsell, não tem um doncel, e até quem sabe um cross-sell, pelo amor de Deus, rapaziada. Você não está fazendo nenhum feijão com arroz, tá? Então, até tudo isso que eu estou falando aqui, se você perceber e parar para analisar, você pode falar bem assim, ah, Cacique, isso aqui eu já vi alguém falar sobre isso. Ah, isso aqui eu já sei. Mas é porque, às vezes, o que funciona é o feijão com arroz. Normalmente, as pessoas que mais têm resultado, elas não costumam inventar muita roda. Elas só fazem o arroz com o feijão bem feito, entendeu? Então, às vezes, é esse que você está pecando. Você quer ficar inventando moda, você quer ficar fazendo coisas que ninguém faz. Quando você está começando e você ainda não tem resultado, uma regra que você tem que colocar no seu cabeça é que você não pode querer inventar as coisas, não pode querer inovar. Você tem que fazer o que está dando certo, tem que modelar o que já funciona. Dessa forma, você vai conseguir ter resultados. É claro, se você quiser alcançar oito, sete dígitos, às vezes você precisa realmente inovar, fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo, para você alcançar algum resultado extraordinário, expressivo. Mas, se você quiser alifaturar cinco, seis, no mínimo, só de você fazer o feijão com arroz bem feito, você já vai conseguir ter bons resultados. Beleza? Então, aqui, falando sobre funil, o que eu coloquei aqui? O upsell, don't sell, cross sell, tal, other bump. Uma sacada, que é muito boa, hoje, de produtos que eu vendia há um ano atrás, sei lá, tantos anos atrás, só de eu colocar isso aqui no other bump, já faz com que hoje eu tenha uma renda passiva ali, sem precisar vender nada a mais. Seria o quê? Recorrência, tá? Então, rapaziada, vocês aí que estão vendendo o info, que estão ali com o produtinho escalado, se vocês não têm recorrência no other bump de vocês, vocês estão deixando muito, mas muito dinheiro na mesa. Não tem como fugir, é de extremo importante você ter um produto de recorrência. Ah, ali pode ser o acesso vitalício, atualizações e tudo mais, né? Tem toda a sataria, os macetes, mas tem que ter um other bumpzinho com recorrência no seu checkout. Aí, sobre o upsell, don't sell, cross sell, que já são ali básicos, funil, qualquer pessoa hoje sabe, se não sabe, pelo amor de Deus, vai estudar para você aprender? É ter ali um upsell, um funil, um click, né? Hospedalha o seu produto em alguma plataforma que permita que você tenha o upsell de um click. O que significa isso, para quem não sabe? É quando você, pro lead, compra alguma oferta e quando ele cai no upsell que é para comprar outra, ele não precisa preencher novamente os dados dele, que é, por exemplo, colocar o nome, e-mail, telefone, cartão. Só dele clicar no botão, se inscreve essa oferta, já compra no automático, já cobra lá no cartão ali do lead, beleza? Então, tenta hospedar o seu produto em plataformas que permite aí um upsell, um don't sell, um cross sell de one click. Hoje, a maioria permite, beleza? E também, uma sacadinha muito boa é você que tem um pouco mais de estrutura, se não tem, já ter essa visão já a médio e longo prazo, é ter ali uma estrutura de televendas, beleza? Ter às vezes uma pessoa ali para poder ligar e estar convertendo o lead, beleza? Ah, eu vi que você gerou o pix aqui, mas você não pagou. Posso saber o que está acontecendo, se você está com alguma dúvida, como que eu posso te ajudar? Ou, melhor, até converter o upsell no televendas. Olha aqui, eu vi que você comprou o produto X, pagou R$ 97, mas tem outro produtinho aqui também, que ele custa R$ 57. E aí, se você quiser, eu posso estar inserindo aqui na sua compra e tudo mais. Eu tenho esse order bump aqui, se você quiser receber atualizações todo mês, também é legal para você poder comprar. E aí, você tem ali uma equipe, ali uma pessoa, quem está começando aí, pode até ter pouca pessoa. E aí, está convertendo os leads ali no televendas, fechou? Então, isso também ajuda bastante a você estar ali aumentando o seu faturamento, fechou? Está vendendo mais vezes para o mesmo lead. E também, para finalizar, sobre o funil, é de extrema importância que você tenha ofertas dentro da sua área de membros, tá? Hoje, a maioria das áreas de membros ali, de quase todas as plataformas, permite que você consiga vender produtos lá dentro. Por que acontece? Você já pagou pelo lead, já pagou ali o CPA, o lead já teve um ROEzinho legal, que custa, qual que é a dificuldade? de você ir lá na sua área de membros e colocar um produtinho lá para vender. Não tem lá os módulos e tudo mais? Coloca lá um produtinho, coloca lá um cadeadinho, quando o lead clicar, ele vai ter que comprar esse produto. Isso aí, rapaziada, é tipo uma parada que, ah, legal que assim, que isso não pode me deixar rico, mas beleza, mas é dinheiro que você não ia deixar na mesa. É vendas que você não ia fazer, só que como você foi lá, colocou um produtinho lá, o cadeadinho, e a pessoa que quiser, se ela tem que comprar, ah, isso aí é uma venda que sair, seja lá duas vendas, é grana a mais no seu bolso, beleza? Se você não quer, eu quero. Quer a parada? O que permite você escalar, vender mais de 100 mil reais por dia, não é um produtinho só no front-end, não é você subir uma campanha ali para um produto, vendeu e já era, sem o other bump, sem o upsell, sem ali uma televendas, sem ali um upsell de one click com alta conversão, sem ter ali a oferta azendares de membros. É isso aí ao total que permite que você escala ali até seis dias por dia, invista mais de 100 mil reais por dia no Facebook Ads, Google Ads e etc. Beleza? Então, sobre funil é isso, o que vocês estão achando aí? Estão curtindo, rapaziada? Eu estou falando aqui, deixa eu ver aqui, estão curtindo? Manda aí. Estou curtindo, top? Manda top aí para eu ver. Top. Manda top aí se vocês estão gostando, vocês estão curtindo o conteúdo, estou falando muito rápido, estou conseguindo acompanhar, está ficando fácil de entender. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Produção, pode deixar com a tela. Compartilhada, não precisa tirar não. Vamos lá, top, top, top. Boa, rapaziada. Dá o papo aí, estão gostando? Fala, pô. Senão, eu já vou começar a desanimar aqui, os saquezinhos, os ouro, não vou nem passar. Então, interagindo, pô. Boa, é isso aí, show. Recorrência sem ser expert? É, é isso aí, você não precisa ter um expert para você poder colocar um other bump com recorrência. Você pode também colocar ali recorrência sem ter expert, não tem problema nenhum. Beleza? Não tem problema nenhum. Aliás, os funins que eu sempre rodei quando eu estava colocando bastante até hoje, é que hoje eu tenho bastante expert. Mas antes, foi sempre sem expert. E sempre vendeu muito, tá bom? Sempre deu muito ROI. Fechou? Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui agora. Ó, rapaziada, gostando. Ouro. Visão, show. Top. Boa. Ah, rapaziada. E detalhe, no final, quem sabe, eu possa estar disponibilizando para vocês o link desse mapa mental. Beleza? Na verdade, não. Eu já vou disponibilizar. Já vou dar o papo. Eu vou disponibilizar, mas não vai ser aqui no YouTube. Se eu poder ter acesso a esse mapa mental, você vai ter que estar entrando lá no canal do Telegram. Beleza? É lá que eu vou estar mandando o link desse mapa mental para você poder acessar e ter acesso a esse ouro. Beleza? Até quem sabe eu coloque mais coisas aqui nesse mapa mental. Algumas coisas complementares. Então, como você está lá, quem estiver lá, fica tranquilo. Mas quem não estiver lá, entra depois dessa live. Calma, pode ficar tranquilo. Entra lá. Tem o link lá. Vai ter o link aqui na descrição. Lá no meu Instagram também tem. E aí você pega esse ouro lá. Fechou? Então, vamos lá. Vamos para a próxima etapa aqui que é sobre otimização. Beleza? Vamos lá. Otimização. Métricas. Rapaziada, para você conseguir escalar e investir mais de 100 mil reais por dia, não tem como fugir. Você tem que entender muito. sobre otimização. Na verdade, otimização é uma das coisas mais importantes para você conseguir escalar, investir mais de 100 mil reais por dia. Por que eu falo que é uma das coisas importante? Porque otimização é o que faz você colocar mais grana no bolso. Às vezes, você está investindo 100 reais, valor maior. Às vezes, está investindo mil reais, está voltando 1.500. se você souber otimizar da maneira certa, você investe mil reais e volta a 2.000. Entendeu? Então, às vezes, você está deixando muito dinheiro na mesa, está ali, acaba fudendo com o seu ROI porque você não sabe otimizar da maneira certa. Beleza? Então, presta muita atenção aqui nesse tópico, nesse pilar, que com certeza vai te ajudar muito. Quando você começa a escalar, até o nível de investir mais de 100 mil reais por dia, você começa a entender ali alguns padrões do seu produto. Isso aí é de extrema importância. Busque entender, pega essa chave, pega essa dica, busca sempre entender as métricas, as padrões do seu produto. Como assim? Por exemplo, eu investi no 100 mil reais por dia. Eu já identifiquei nesse 100 mil reais por dia, que eu do nada investi 100 mil reais. Eu comecei investindo 10, 20, 30, 40, 50, até que eu falei, caramba, esse produto vai aguentar investir 100 mil reais por dia? Vai aguentar. Falei, botei 100 mil reais por dia e voltou 150 e pouco. Então, foi muito top e para eu poder chegar em um investimento de 100 mil reais por dia, eu entendi as métricas, os padrões, os custos, os padrões do meu produto. Eu entendi que a cada 3 IC saia uma venda, por exemplo. A cada 3 IC saia uma venda. Então, o meu IC, se ele custar ali 20 reais por IC, então, eu vou gastar 60, vou ter 3 IC, vai sair uma venda. Ticket 97, vai cair para, sei lá, 80 e poucos reais, então, vai sobrar 20 reais para 20 lucro. Então, você entendendo as métricas, os padrões do seu produto, você consegue já falar, opa, estou pagando muito caro por esse C, opa, estou aqui pagando muito caro por esse clique. Por exemplo, ah, eu sei que a cada 10 cliques sai uma venda. Então, se eu pagar 10 reais por clique, eu vou gastar 100 reais para sair uma venda. Se eu pagar 1 real por clique, eu vou gastar 10 reais para sair uma venda. Então, você entendendo as métricas, os padrões do seu produto, os custos, você consegue já ter uma noção, uma previsibilidade de quantos cliques, do quanto você vai gastar para poder sair uma venda. Entendeu? Então, isso te ajuda muito, te dá uma luz muito grande para você conseguir escalar. Porque se um dia você acordar, você não quiser nem ver o CPA, só de você ver que o IC ou o CPC, que é o custo por clique, está caro, você já fala, opa, hoje o dia, hoje o dia não vai dar ROI. Hoje o dia vai sair caro. Ou hoje o CPA vai estar muito barato, porque hoje o clique, vamos supor que você está investindo 10 mil, está voltando 15. Você está ali tendo um CPC de 1 real. Do nada, você acorda um dia e seu CPC está 50 centavos. Na matemática, é para você investir 10 e voltar 20. É para dobrar o faturamento na matemática. Às vezes pode não acontecer isso, mas só de estar barato, você acordar e estar barato, às vezes o custo por clique, já vai ter um ROI maior hoje. Então você entendendo o custo por clique, ali do padrões do seu produto, te dá uma luz muito grande, uma previsibilidade. Isso ajuda muito o gestor de tráfego. Beleza? Top, top. Rapaziada gostando, hein? Rapaziada gostando, hein? Vamos lá. Então, você tem que entender, tá? Outra coisa também, métricas personalizadas, beleza? Isso aqui também é de extrema importância. Eu, eu costumo sempre estar olhando ali os meus funis, né? Hoje eu tenho dashboards e tudo mais, mostrando ali a porcentagem ali do meu funil, quanto está convertendo o meu checkout, quanto que está convertendo a minha VSL, a minha página, carregamento. Mas para quem não tem, às vezes não tem uma equipe, não tem uma equipe de growth e tudo mais, analítica, é legal você ter essas métricas no gerenciador. E tem como ter, por exemplo, métricas personalizadas. Você pegar aqui, em lá, no seu gerenciador, coloca lá, criar métrica personalizada. Pegar aqui, ó, compras dividido por página de destino. Você já vai ter a conversão da sua página de vendas. Saber o quanto a sua página de vendas está convertendo. Beleza? Se você pegar compras, dividir por finalizações de compra iniciada, você já vai ter a conversão do seu checkout. Ah, o meu checkout está convertendo 10%. Ah, o meu checkout está convertendo 15%, 20%. É nessa que você já vai entendendo o padrão ali, das métricas do seu produto. Ou até para saber se está ruim ou está bom, né? Então, se você pegar ali, finalizações de compra, e dividir por visualizações da página de destino. Você já vai ter uma métrica de pessoas que estão indo para o checkout. Então, quantas pessoas estão chegando na minha página, quantas pessoas, qual a porcentagem dessas pessoas que estão indo para o meu checkout. É legal você saber isso também. Aí, depois, você pegar aqui, a visualização da página de destino, e dividir por cliques no link. Você já vai saber o carregamento. Então, você já vai ver lá. Ah, de 10 pessoas que clica, 8 chegam na minha página. Então, você está tendo ali uma perca de 20%. Entendeu? Como que eu melhoro isso? Uma página ali com 70% de aproveitamento, já está meio ruim. Você vai até ali buscar 80%, 90%. Entendeu? Então, é nessa que você já vai entendendo ali as suas métricas, para saber se você está ruim, ou está bom. O que você tem que melhorar? Qual que é a etapa no seu funil, que você tem que melhorar essa porcentagem. Ajustar ali. Porque, rapaziada, às vezes, você pode falar, vai melhorar ali só 5%. 5% de R$1.000,00 é R$50,00, mas 5% de R$1.000,00 quanto que é? R$50.000,00. Entendeu? Então, quando se trata de escala, cada 1% que seja, ajuda, é mais grana no seu bolso. Então, é sempre bom ajeitar todas essas etapas, ter noção das métricas, para você conseguir chegar na escala. Porque, falar para você, você poder investir R$100,00 por dia, você tem que ter um funil bem otimizado. Ter essas métricas tudo boa, tudo no topo. Entendeu? E eu não estou falando isso para te desanimar, e tudo mais, você que está ali, está com uma página ruim. Não. Estou te passando a visão real, sincera, para você poder se preparar, ter uma visão já madura, de como tem que ser, uma estrutura, para poder investir R$100,00 por dia. Beleza? Porque é isso que eu quero para você. Ah, cacique, mas pô, hoje eu não estou investindo nem R$1.000 por dia. Beleza. Mas, com certeza, algum dia você vai querer investir R$100,00 por dia, não vai? Eu acredito em você, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nesse nível de escala. Então, se prepare, esteja ciente já, do que é necessário, e como que é ali uma estrutura, para poder investir R$100,00. Não precisa esperar chegar na hora, para você poder aprender. Você pode aprender agora. Entendeu? E já ir se preparando. Fechou? E aí, nessa etapa de otimização, para finalizar, vou falar aqui sobre os testes, beleza? Teste, bora lá. Como seria isso? Cacique, mas teste, eu já faço o teste normal, eu já testo a idade, eu já testo o gênero, tudo mais. Só que tem muita gente que não. Ah, eu, por exemplo, ah, eu, cacique, o meu produto, ele é de renda extra, então, provavelmente, renda extra, homem e mulher quer ganhar dinheiro. Depende, eu sei que homem e tanto mulher quer ganhar dinheiro, só que, às vezes, a comunicação ali do seu COP, da sua VSL, da sua estrutura, às vezes, tende a converter mais homens, ou mais mulheres. E, às vezes, você faz um teste ali, de gênero, e você coloca, divide ali, homens, mulheres, você vê que os homens, às vezes, costumam não pagar tanto PIX, quem paga mais os PIX, é as mulheres, te dá um ROI maior. Então, aí, você já direciona toda a sua escala para elas, entendeu? Então, vale a pena testar tudo. Mesma coisa, testar a idade, sobe ali uma campanha com teste 18 a 24, público mais novo, outra campanha 24, sei lá, de 25 a 35, público ali meia-idade, aí você pega outra campanha, de 35 a 55, um público um pouco mais velho, e a outra campanha, 65 mais, só os velhotas mesmo, só as cabeças brancas, entendeu? Então, é de extrema importância você poder testar, fazer essas otimizações, fechou? Porque às vezes, mas eu estou aqui anunciando com 18+, homem e mulher, e está dando ROI. Beleza, mas às vezes dá para melhorar, rapaziada, a otimização é isso, é você entendendo ali, quem realmente é o lead, que compra o seu produto, e nivelando, e nichando cada vez mais, para que chegue no momento da escala, que o seu anúncio só apareça para quem compra, só vai aparecer para quem compra, imagina aqui que felicidade, todo mundo que vê só nos compra, tem que buscar esse nível de excelência, entendeu? Esse nível de entrega, fechou? O melhor tráfego, aí, muito bom, bravo demais, top. E também, uma coisa que eu gosto muito, é também de testar posicionamento, beleza? Muitas pessoas, até mesmo eu mesmo, rodo muito posicionamento automático, só que eu também, para rodar em posicionamento automático, é porque me trouxe mais ROI, no posicionamento automático, só que mesmo assim, eu testo o posicionamento detalhado, beleza? O manual, então eu vejo, primeiro, eu faço o primeiro teste, vejo se o meu anúncio, ele vende mais, se o meu produto vende mais, no Instagram, ou no Facebook, legal? Então, eu identifiquei que o meu produto, vende mais no Instagram, então agora, eu quero saber, se ele vende mais, no feed do Instagram, ou story do Instagram, ou wheels do Instagram, ah, então, pô, fiz o teste, que agora é um pouco mais preciso, vi que vende mais no feed do Instagram, perfeito, é ali que você vai escalar, por exemplo, esse, ó, vou passar o rockzinho, esse produto, no qual eu investi mais de 100 mil reais por dia, ele era, ele era, vendia pra caramba em dois posicionamentos, tanto no automático, e tanto feed Facebook, feed Facebook, ele vendia pra caramba, nós vendia horrores, era um ROI incrível, e também no posicionamento automático, ele é muito bem também, mas quando eu comecei a testar, e aí eu falei, pô, feed Facebook, acertei, primeiro eu testei Instagram e Facebook, falei, opa, Facebook vendeu mais, aí eu falei, agora eu quero saber se ele vende mais no store do Facebook, no wheels do Facebook, ou no feed do Facebook, e aí quando eu testei, pum, aí brilhou, feed Facebook, foi lá que eu meti muita grana nessa escala, então rapaziada, é de extrema importância que você teste, beleza, esse posicionamento, e também não pode deixar de fora os interesses, fechou? Vai afunilhando até chegar no ouro, é isso aí mesmo, você tem que ir cavando, tem que ir cavando até na hora que, vê o negócio brilhando lá, o ouro, nessa hora que, fi, nessa hora que você estoura champanhe, vamos lá ele, então vamos lá rapaziada, então otimização é isso, fechou? Uma coisa eu posso voltar aqui depois, para dar uma recapitulada para vocês, e por último agora, não menos importante, escala a escala, fechou? Vamos falar um pouquinho de escala agora, aquela grande pergunta, aquele grande polêmica, CBO a BO, já falei para vocês, tem até um vídeo, que já saiu produção, vai sair? Vai sair, não é o escala na gringa? Amém, se Deus quiser, vai sair rapaziada, se Deus quiser, vai sair escala na gringa, é semana ou semana que vem? Semana que vem, vai sair escala na gringa, calma, não fica com ciúmes, vai sair também, o outro lá também, sobre traqueamento, então vai sair dois vídeos, um só, vamos ver aí, se a rapaziada está merecendo ou não, mas se Deus quiser, vai sair sim, fechou? A BO ou CBO? Depende, você quer estar aí rodando, aqui no Brasil, está rodando na gringa, já falei para vocês, que na gringa, o que manda é A BO, mas aqui no Brasil, nacional, não tem o que fazer, é CBO, né rapaziada? Aqui no Brasil, não tem o que fazer, é CBO na veia, então, vou até colocar aqui, BR, é igual, CBO, e gringa, é igual, a BO, tá? E se por acaso, ah Cacique, eu estou rodando na gringa, em CBO, e está dando muito bom, manda lá no direct, manda lá na DM, seu teste, e se for bom mesmo, a partir da manhã, eu vou falar aqui, que o que está dando bom, lá na gringa, é CBO, entendeu? O que eu passo para vocês, não é o que eu acho que dá certo, não é a minha opinião, não é o meu método, o que eu passo para vocês, é o que dá bom, é o que eu faço, é o que eu utilizo, é o que traz resultado para mim, então, se a partir da manhã, lá na gringa, CBO, que está trazendo resultado para mim, eu no outro dia seguinte, eu estou falando para vocês, mas enquanto lá for a BO, ou enquanto aqui no BR for CBO, eu também vou estar falando para vocês, beleza? então, é isso aí, é isso aí, e escala, escala horizontal ou vertical, beleza? Para quem não sabe, uma escala ali horizontal, é você estar escalando ali em várias contas, beleza? Para você pegar ali várias contas, vários perfis, está escalando, uma escala vertical, é você escalar muito, investir muito ali, duplicar muito na mesma conta, e eu, como utilizo poucos perfis, então, a minha escala, é mais voltada para o vertical, é claro, o cacique não é burro, falei para vocês, eu tenho toda uma contingência montada, toda uma estrutura, perfis, reserva, contas de anúncio, reserva, BM, reserva, página, reserva, tudo mais ali, muito mais que dois, hoje aqui a gente tem uma estrutura muito robusta, mas, a minha contingência ali, a minha escala, é mais voltada para o vertical, beleza? Só para vocês poderem ficar ciente, fechou? E também, eu anotei aqui, alguns detalhes, que fazem a diferença, que eu queria poder passar para vocês, que eu acho que vão ajudar muito vocês, vamos lá, principalmente em escala, rapaziada, isso aqui, mano, me ajudou muito, é o que? Você, saber abaixar 10 vezes o CPM, isso aí rapaziada, isso aí é ouro, isso aí é ouro, isso aí eu já falei, já em alguma live, quando fiz live com o Brasão, já falei algumas palestras, talvez também, não sei se eu falei alguma live no meu Instagram, mas isso aqui ainda funciona muito, ainda faço muita grana com isso, que é você saber abaixar 10 vezes o seu CPM, você está pagando 50 reais no CPM hoje, você vai pagar, quanto está? 5, vai pagar 5, né? Você está pagando 100 reais no CPM hoje, você vai pagar 10 real, então, está pagando 30 reais no CPM, cada 5 vai pagar 3, então, você saber abaixar o seu CPM vai te ajudar muito na escala, beleza? Outra coisa também, exclusão de público, exclusão, oita, pega, falei aqui, todo errado, toma água, calma aí, roda aí o comercial, exclusão de público, como assim? Mano, isso aqui é essencial, isso aqui é essencial, rapaziada, se você está escalando, seja lá lançamento, seja lá venda, seja o que for, você tem que excluir público, beleza? Se você não sabe, às vezes, você nem precisa fazer remarketing, o próprio Facebook, o próprio ali, o meta, ele faz com que o seu anúncio, ele apareça várias vezes para a mesma pessoa, às vezes está rodando o público aberto, e sua frequência começa a subir, entendeu? Porque às vezes, a bolha no qual você está alcançando, a parcela de público no qual o Facebook identificou, que é a compradora do seu produto, às vezes ela não é tão grande assim, igual o público aberto que você acha que é, às vezes é uma quantidade menor de pessoas, então às vezes até no público aberto, full aberto mesmo, gênero, idade, tudo mais, sem interesse, às vezes a sua frequência sobe, então, é de extrema importância que você faça ali uma exclusão de público, pega ali a lista de compradores, pega ali a lista de leads que se inscreveram no seu evento, e exclua ela lá na hora de criar o público, na hora de criar o público, beleza? É de extrema importância que você faça isso, tá? E às vezes não precisa ficar exportando e-mail, atualizando, não, dá para você fazer isso direto no Pixel, beleza? Vai lá no Pixel, cria um público personalizado, público de lead ou de purchase, e aí você adiciona lá para poder remover na hora que você for subir a sua campanha. Dessa forma, conforme o Pixel for enchendo, vai alimentando ele, já vai excluindo no automático, você não precisa ficar atualizando lista, algo assim do tipo, beleza? É de boa, tá? Como abaixar o CPM? Como abaixar o CPM? Cacigos tem que tirar um saque errado. Rapaziada, olha, tem gente aí que não sabe abaixar CPM, meu Deus, terremoto, terremoto, tem um rapaziada aqui que não sabe abaixar CPM? Ah não, eu vou ter que, ah não, produção, vou deixar isso para a próxima live, né? Ou eu posso mandar lá no canal do Telegram. Manda no canal do Telegram depois. Vou fazer o seguinte, é ouro demais para mandar aqui, vou passar o bizu, o hackzinho, a rataria, lá no canal do Telegram, de como você vai conseguir abaixar 10 vezes o seu CPM. Quem está pagando 50 vai pagar 5, quem está pagando 5 vai pagar 10, é isso aí, você está ouvindo, beleza? Lá no canal do Telegram. Vamos botar aqui. Tem curtir também lá, eles não estão curtindo lá em cima, quando curte entrega para mais pessoas. Então tem que curtir aqui a live? Curtir a live. Curtir a live, então beleza, tem que curtir e compartilhar a live, é que é a produção que está falando, então não sou eu, é a produção, então quem manda é eles, se eles falarem que eu não vou fazer live, eu não faço, quem sabe eles falam um dia que eu não vou fazer live. Então beleza, outra coisa também, que tinha, produção, cadê minha tela? Pode deixar minha tela, produção. outra coisa também rapaziada, que ajuda muito, muito mesmo, para você poder escalar, investir mais de 100 mil reais por dia, é você não se desesperar, você não ficar que nem um doido e tudo mais, ali, eu estou investindo mil, vou investir 10 mil hoje, estou investindo 10 mil, do nada vou para 100 mil, não, ainda mais que você faz isso na campanha, às vezes você vê o guruzinho lá, mostrando o gerenciador dele para você, campanha dele que está com 100 reais, ele coloca mil, e você fala, opa, eu vou fazer igual, você vai, você vai tomar no rabo, não faça isso, aumenta ali 20% ao dia, ali, essas campanhas do orçamento, ah, cacique, mais 20% ao dia, vai demorar muito, para eu poder investir 10 mil, é fácil, escala, duplicando campanha, se você tem 10 campanhas com mil reais, e agora você quer investir 10 mil, é só você ir lá e duplicar, mais quantas vezes for preciso, as campanhas ali com 100 reais, para você poder alcançar 10 mil reais, que nem, as minhas campanhas em CBO, eu costumo iniciar ela com 144 reais, então imagina só, para eu poder investir ali 100 mil reais, mas, tinha campanhas minhas, no nível que eu estava investindo 100 mil reais, já tinha campanhas minhas, que estavam ali com orçamento de 15, 20 mil reais, por quê? Mas, porque eu comecei elas lá com 4,4, fui aumentando 20% ao dia, no qual ela chegou no nível de escala, de ter 20, 15 mil reais, em uma só campanha, no CBO, mas eu comecei ela lá com 4,4, então não vem que iria achar ruim comigo, ah, o orçamento é pouco, cara, não se trata disso, se trata ali, de você conseguir manter o seu ROI, manter o seu lucro, sem se desesperar, eu tenho muitos amigos, cara aqui, amigo meu de Master Martins, que me liga falando, Cacique, eu investi 10 mil ontem, voltou 20 mil, hoje eu escalei, e eu investi 30, agora voltou 10, eu falei, deixa eu ver o que você fez, aí ele foi lá e aumentou o orçamento, tudo de uma vez, nas campanhas dele, está ativa, aí o que aconteceu? Perdeu a otimização, então, infelizmente, rapaziada, eu, Cacique Edson, com mais de 10 milhões, 8 dígitos investidos em tráfego, posso te afirmar, se você forçar muito a barra, ali a sua campanha, o seu conjunto, vai perder a otimização, se você escalar que nem um doido, não tem o que fazer, não tem, essa live é uma mentoria, é isso aí rapaziada, tamo junto, entra lá no canal Telegram, que eu vou mandar o hackzinho, o rataria, o bizu do CPM, beleza? Vou mandar lá rapaziada, isso aí é ouro para passar aqui, vocês valem, é só entrar lá, vocês vão ver lá, você vai lá, você vai curtir, eu mando um videozinho personalizado lá para vocês, vocês vão conseguir visualizar em uma boa, então rapaziada, esse aqui, é os três hackzinhos, aí para você conseguir escalar, beleza? Isso aqui, é toda a estrutura, para você conseguir investir mais de 100 mil reais por dia, você não precisa só ter uma contingência, não precisa só ter uma oferta, uma otimização, saber ter um funil legal, com upsell, com one click, ter um under bump com reconhecimento, não, é o conjunto, de todos esses pilares, que te faz conseguir investir mais de 100 mil reais por dia, te faz faturar mais de 7 dias por mês, 8 dígitos, 6 dígitos, é o conjunto, de todos esses pilares, entendeu? Então, não aplica só um, aplica todos, pega todos esses pilares, pega todas as informações, o link desse mapa mental, eu vou disponibilizar lá no Telegram, então você pega tudo isso, e aí você vai lá e aplica, dessa forma, ele em conjunto, vai fazer com que você consiga investir aí, 100 mil reais por dia, 200 mil, 50 mil reais, 10 mil reais por dia, facilmente, não tem segredo rapaziada, não tem segredo, é o feijão com arroz, que funciona, beleza? Aqui ó, olha a pergunta aqui ó, cadê o link do Telegram? O link do Telegram, eu vou deixar aqui na descrição, dessa live, e também lá na build do meu Instagram, um dos dois já vai achar, ó, a Heloísa fez aqui uma pergunta legal, queria saber quem foi seu guru, porque você sabe muito, cara, vou contar um negócio para vocês, Heloísa, eu queria ter um cacique Eds lá atrás, quando eu estava iniciando, quando eu estava aprendendo em tráfego, mas naquela época, não tinha pessoas que sabiam rodar tráfego nicho black, não tinha pessoas que tinham a visão mais ampla, todas as pessoas eram corridas de rato, eu consegui ter resultado, porque eu pensei fora da caixa, todo mundo falava, todos os gurus falavam, ah, você tem que ter mil perfis, você tem que ter 500 perfis, você tem que ter 100 perfis, mas engraçado, é que o próprio fornecedor de perfis, trabalhava para o guru, né, isso é engraçado, aí o guru vinha, ah, você tem que comprar, não sei quantas BM, tem que comprar páginas, mas o próprio guru era o fornecedor, e eu falava, cara, isso aqui está errado, eu acho que o caminho da escala não é esse, o caminho da escala eu acho que é voltado mais para a qualidade, então, eu sempre fui buscando ali ter a minha opinião própria, o meu senso crítico, e aí com o tempo eu parei de dar ouvidos para esses gurus do mercado, e eu mesmo comecei a focar ali na minha estrutura, de começar a testar, ver o que dava certo para mim, ver o que funcionava para mim, e começar a aplicar na minha operação, então eu acho que eu não tive nenhum guru, é claro, eu sempre tive pessoas que eu acompanhei e tudo mais, peguei o hackzinho ou outro, né, não vou ser hipócrita, mas eu nunca tive ali um mentor de verdade, alguém que eu pudesse chamar no WhatsApp, tirar as minhas dúvidas e tudo mais, sempre fui ali realmente vendo os conteúdos, pesquisando, pegando informação de um lado, mastermind e tudo mais, o que me ajudou muito, que eu posso falar para vocês, é network, então vocês tem que focar em network e tudo mais, até um tempo atrás teve um evento nosso, que se chama Imersão X1, rapaziada que estava lá, pegou muito bizu, pegou muito hack, que provavelmente te ajudou a rapaziada a escalar muito a operação deles, então, se você tiver a oportunidade, faça network, beleza, dê prioridade para isso, não busque um guru, busque fazer network, esse aí é o hackzinho da noite, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, rapaziada, eu acho que é isso, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, se não a gente troca uma ideia lá na Telegram, eu vou mandar o hackzinho do CPM lá, que eu sei que agora vocês estão agoniados, para saber como que é, está ligado, quem está lá, quem acompanha o Cacique há um tempo, já viu outras lives, ou alguma palestra, já sabe o hackzinho, tem amigo meu mandando print lá para mim, falando que o Cacique, pelo amor de Deus, estava pagando 80 reais no CPM, agora está 8, eu falo, pai, tem que respeitar, o ROI aumentou, aumentou para caramba, e é isso aí, eu fico feliz para caramba, e ver que a rapaziada está gostando, todos os gurus, a Heloísa mandou aqui, todos os gurus sempre falam a mesma coisa, mas você é diferente, passa conteúdo que eu nunca ouvi em outro lugar, é isso aí, o melhor, de graça, no 0800, no 0800 é o uso, e vocês acreditam que tem gente que não dá valor? Acho que só pelo fato de ser de graça, no 0800, o conteúdo não é bom, eu não copo, porque eu não quero rapaziada, que se eu abrisse o carrinho aqui agora, de 100 pessoas que estão na live, pelo menos aí, umas 70 compraria fácil, dependendo do ticket, fácil, 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 mas eu quero realmente agregar valor na vida de vocês, conseguir ajudar, e ver que vocês estão tendo muito resultado com o que eu estou passando aqui, beleza? Então rapaziada, espero que vocês tenham gostado da entrevista live aqui no YouTube, vou aprender a fazer toda semana, uma livezinha aqui no YouTube para poder ajudar vocês, então vamos para cima, vou deixar, na verdade vou ver aqui com a minha equipe se compensa ou não deixar salva essa live, mas se ficou salva, reassiste, aproveita, vê devagar o conteúdo, vou disponibilizar o link desse mapa mental, e também o hackzinho sobre o CPM, de como você vai estar abaixando 10 vezes mais ali o seu CPM, vou mandar tudo isso lá no meu canal no Telegram, então se você não está, clica aqui no link da descrição, ou corre lá para o meu Instagram, arroba Cacique Ads, e vai lá e clica no link lá da Bill, que você já vai ter acesso, já beleza? Ao meu canal no Telegram, então tamo junto, vamos para cima, e é só o começo, e bora para a próxima live, tira uma fotozinha aqui, posta lá no Instagram, arroba Cacique Ads, se você curtiu essa live, se agregou o conteúdo para você, fechou? Tamo junto, valeu rapaziada, é nóis! Uuuh!